Olá pessoal, tudo bem? Você espera que esteja tudo ótimo. Estamos aqui no sítio. O que é que está acontecendo aqui? Olha que legal. A petanga do sítio começou a soltar flor. Mas como é a primeira carga de flor, eu acho que não vai vingar. Mas essa daqui é uma petanga bem graúda, que eu trouxe semente lá do Mato Grosso do Sul. E olha o tamanho do pezinho. Já tem uns 80, 90 centímetros só. Olha que lindo esse pé de pipocana. Está parecendo uma noiva de tão branquinho de botão de flor. É isso que as folhas não estão tão sadias, porque está enroladinha aqui. Olha, essa daqui parece uma pipoquinha. Toda branquinha de flor.